Gravando tudo a vivo, Elias Monkibel Estúdio H3 Aquele abraço meus parceiros Hoje me disseram que se beija bem Eu sei, ontem a noite eu te beijei Falaram bem do cheiro do seu gosto Conheço, esse perfume foi eu quem te dei E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe o que está Daqui a pouco o sol vai nascer E eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá Deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá Deitada comigo Elias Monkibel Hoje me disseram que se beija bem Eu sei, ontem a noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, conheço Alex Bolinha, meu parceiro E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Estúdio H3 Daqui a pouco o sol vai nascer Daqui a pouco o sol vai nascer Que a gente é amante Bom amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Maurício Sexy, meu parceiro Maurício, meu parceiro Aquele abraço, Monkibel, vivo Gravando todo o H3 Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo, o que vale é que aqui na cama Sua melhor versão Elias Monkibel Isso é paixão demais com seu coração Gravando tudo o H3 Estúdio Vamos lá E o Kians, H3 Maurício Sexy, Milena Rodrigo Amado, parceiro Aquele abraço, obrigado A gente tá gravando aqui ao vivo Daqui a pouquinho Vamos gravar o CD elétrico Pra galera que gostou desse carnaval 2019 Bom demais Bora, deixa aí Vem matar o rato com o Yuquias aqui Meu rei Vamos lá Meu orgulho caiu Quando subiu algo Vai ter ruim pra mim E pra piorar Tocando o botão de arrastar O cifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração Afogando a saudade do querosene Vamos lá, bebê Vou beijando esse copo Abraçando Solidão é companheiro Maldito sentimento Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, oh, oh Oh, oh, oh A falta de você Mimitar Não ameniza Chego lá, parceiro Chego lá Fé no pai Fé no pai Oh, oh, oh A falta de você me pintar, não ameniza Vocês é meu ponto de partida, sabia galera? Galera de O Lago Verde, aquele abraço aí, bom que bem Esse apoio maravilhoso, aquele abraço de todo o coração Beijo a minha boca e eu me entrego tudo Ela faz de tudo só pra me agradar Nossa história linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido e me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas e venha pra cá Sou seu defensor, eu vou te proteger Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não dá seu pra sofrer Esconde, mas não te dizer Ele bate aí maltratável Então o que ela quer Prazer Isso aqui é tudo ao vivo, mulher não dá seu pra sofrer Isso aqui é tudo ao vivo, mulher não dá seu pra sofrer Beijo a minha boca e eu me entrego tudo Beijo a minha boca e eu me entrego tudo Ela faz de tudo só pra me agradar Nossa história linda, mas é um caso louco Ou ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido e me procurar Então deixa seu marido e me procurar Eu já sei o que dizer Bora Mauretsex, pode vir pra cá Alô Milena, Mauretsex, aquele abraço não me vê Perdeu pai, agora ela é minha Você deixou ela E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não dá seu pra sofrer Desculpe, mas vou te dizer Ele batia e maltratava Só a galera vai cantar comigo aqui, vamos lá Perdeu pai, agora ela é minha Perdeu pai, agora ela é minha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não dá seu pra sofrer Desculpe, mas vou te dizer Ele batia e maltratava Eu não quero ver Perdeu pai, agora ela é minha Perdeu pai, você deixou ela Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai, mulher não dá seu pra sofrer Desculpe, mas vou te dizer Ele batia e maltratava Eu dou o que ela quer, prazer 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 Tudo o que faz Tudo o que faz Esse é da hora Só me entrar Pós-pensamento Eu dou o que ela quer, prazer Eu dou o que ela quer, prazer Eu dou o que ela quer, prazer Meu coração é hoje assim Que aos poucos foi crescer E tomou conta de mim Vai, mano, que velho Vai, mano, que velho Meio da noite Meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Restante assim é tão ruim Isso me dá demais Manda alusão pra galera de Mato Grosso aí Galera que ficou, Simão, que velho Aquele abraço, galerinha Pobre de mim Vivendo assim Galera de Santa Catarina Alô, Rafael, parceiro Seu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos Vem crescendo E tomou Bora, Alex, bolinha Mais um aqui, foi Agora eu quero ver a galera cantando comigo Vem, o que é isso? Vamos lá Sucesso aqui, velho Ao vivo pra você Sucesso! Estourou, papá! Estourou, papá! Que amor existia, eu já sabia A gente já desejava São vocês! Tanto! O amor como você Pra matar do dia Ter a sua companhia Pra metade Saudade Junta com a solidão Troca tudo por essa paixão Eu só não queria Eu só não queria Gumbinha de estar Alô, Erlinho, meu parceiro! Galera de Nova Linda Domingo de carnaval Vai curtir o Mugbel ao vivo, oh! Se você pudesse O dia eu serei Se vocês são bens Isso aqui é Estúdio H3 ao vivo, oh! Quero ouvir a galera cantando comigo aqui Vamos lá Sucesso, Mugbel! Funha! E o meu coração Para só sentir Quando te dica Já pra recorrer Alô, Zão, meu amigo... Hilton! Hilton Monteiro! EBM Variedades Aquele abraço do Mugbel! Fernando da Jeque, meu parceiro, tá aqui com a gente Vamos lá, vamos lá Foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Só vocês Yeah Foi amor Deixa a chuva cair o que? E o meu coração Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Oi, o Tumanteira, meu parceiro Isso aqui é o Móquimão ao vivo Galera de Lagoa Sul, aquele abraço aí Em breve tem Móquimão ao vivo pra você Paulinho, Macaro, divulgações, aquele abraço do Móquimão Alô, Milena, Maurício, Sex Alô, Maurício, aquele abraço do Móquimão Sucesso pra você Rogério, Drogaria, Saúde, aquele abraço do Móquimão Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Vamos lá, galera E o meu coração sentiu Eu te amei Me entreguei demais Rogério, Drogaria, Saúde Alex, Bolinha Maurício, Sex Rodrigão, 2020 Rodrigo Amada Fernando da Gede Toninho, Minibox Casa Econômica Também aquele abraço Dinato, Minibox Renato, seu rascaria tropical Aquele abraço do Móquimão E o do Móquimão E o do Móquimão Eu te amei Me entreguei demais EBM Variedade, Zair EBM Variedade, Zair EBM Variedade, Zair Meu parceiro, Toninho Aquele abraço, meu rei Chiquinho, Pé de Ferro Boate Aquários Em breve tamo junto, meu parceiro Aquele abraço do Móquimão Morinho, Kia, Saga 3 Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Me levar pra casa Fica tão pedo assim da sua boca e não poder Beija lá Mas se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar É o que? Tudo ao vivo? Esse dia aí Mauro e sexo Todo dia Eu não quero que aconteça Então só amizade Rodrigão 2020 é E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo, te amo Te amo, te amo, yeah Te amo, te amo, yeah Essa noite eu sou O homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer de Pra você mais uma vez Boa noite, bem-vindo Estrelas brilhando em nós Alô, doutor Robson Aquele abraço Elias Mãe Vé Me perguntando Se eu te encostou assim Bora, Rodrigão, parceiro Aquele abraço Meio da festa Tentou flertar você Quase força Alô, eu guia Bota a carne baixa Bota o preá Maravilhosa Maravilhosa O sorriso me diz Melina, Maurício, sexy Maurício Vai Sucesso Essa noite eu sou O homem mais feliz que o amor E eu te amo Aqui nesse hotel Olhando pro céu Da janela do meu quarto Vejo esta cidade Tudo é tão perfeito Mas me falta o seu abraço Sei que não vai ser tão fácil Se a gosto para quê? Mas pensando no melhor Pra nós dois Eu basti Te deixei Porque sei Que esse amor é proibido Sucesso, morrivel Mas só vou testar contigo Vou tentar Repasse Lá minha vida Mesmo assim Coração tá em São Paulo Me desci Proibido Ruidor Se inscreva no canal Aqui nesse hotel, olhando pro céu Na janela do meu quarto Veja esta cidade, tudo é tão perfeito Alô, Mônica, pelo meu parceiro Sei que não vai ser tão fácil Em agosto, para quê? Mas pensando o melhor Eu basti, te deixei Porque sei Te tato aquele abraço, meu parceiro Domingos do Minibox, é que eu não ligou Mas não posso estar contigo Vou tentar Eu basti Alô, Toninho, parceiro Coração tá em Lago Verde Meu destino em Madri Sucesso, Mônica e Bel Te deixei Porque sei Que esse amor é proibido Viajei Me cansei Mas não posso estar contigo Vou tentar Repasse Lá minha vida Mesmo assim Coração Tá em São Paulo Me descido em Madri Coração Em Goiânia Coração Tá em Me descido em Madri Cê é bom que é o Alvin Olho para a chuva que não quer cessar Dela vejo o meu amor Essa chuva embrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Sei que o meu amor pra mim A loucoção Como a chuva que cai Para que eu não fico a expirar em vão E o meu coração se partir Chuva atrás do meu beijinho Pois pra esse Bora, fera, não deu pra ser Diga ela pra não me deixar triste assim Os vítimos dos pingos ao cair no chão Só me deixam relembrar Tu para que eu não fico a expirar em vão E o meu coração vai chorar Charles Santos, meu parceiro Aquele abraço aí do Mociver Diga ela pra não me deixar triste assim Olho para a chuva que não quer cessar Dela vejo o meu E essa chuva ingrata que não vai parar Pra descontador vai pagar Os vítimos dos pingos ao cair no chão Só me deixam relembrar Contador, paulo e sexo Comendo camarão Essa brama vai sobrar Chuva atrás do meu Pois preciso de carinho Fábio dos Tratôs, parceiro rochando aí Chuva atrás do meu beijinho Pois preciso de carinho Fora a Fábio dos Tratôs, meu parceiro rochando aí Encoste sua cabecinha Meu ombro e chora Entregue todas as duas mágoas Todas para mim Quem chora do coração eu juro Que não vai embora Não vai embora Não vai embora Porque gosta de mim Paixão aqui, vamos lá Seu céssimo que vel Vai, vai Um conto de fada E um capiteiro Sozinha sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Faz linda da terra Faz tinha certeza E nada era pra... Mas um dia ela passou E nada a saber Quando vi o novo amor Com ele foi viver Mas se eu fosse um garbideiro E você princesa E eu sem dinheiro E você com nobreza E eu sem dinheiro Daqui a pouco tem mão que ver ao vivo no quintal do MB Vamos lá Isso aqui é pra tocar no bar do cá Te ligo ao vivo Aê! Hoje choro de ciúme Ciúme até no perfume Que dei Rafael, parceiro Garçom, amigo Fala a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Eu gosto de ficar pegando a noite, parceiro Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem lhe abraçar Mais um aqui, vamos lá O apaixonado é o quanto eu bebo e choro Sou cachorro, não, mas tô assim levando uma vida E o que? A linguiça vai queimar Só que é porque é o H3 estúdio gravando toda vez Sei que é lá, fico perdido Diz o que é que eu faço agora Sem pensar Netinho Lima bebida Aquele abraço do Mão que vem Deus o que é que eu faço agora Charrega churrascaria Hoje choro arrependido Ou aqui, pedido arrego Alô, pincel, cabeça de boi Aquele abraço do Mão que vem Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Maredão do campeão Toca Mão que vem O apaixonado é o quanto eu bebo e choro Sou cachorro, não, mas tô assim levando uma Ver os namorados, os da cena Me dói Todo mundo toca Três coste no book bell Sucesso tira gosto É cachaça braba Mão que vem Faz uma que é sucesso Vai Eu sei que você não Me faz chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, chama por você Ele chama seu nome de noite, de dia Partido de escola, passado, nova, arritmia Saquei a mão que bebo ao vivo Rodrigo Amado, meu parceiro, tamo junto Bora Maurício, Maurício Sexe E o que é o Zagatriz? Eu sei que você não fez-me paz e chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome Ele chama seu nome de noite, de dia Partido de escola, passado, para Rodrigão, parceiro Tenho que esquecer Vou morrer de amor por ela Vou enlouquecer Se eu não conversar com ela Vamos lá Dentro do meu peito explode um grito Coração tá em conflito Vendo o mundo desabar O meu coração tá dominando De repente foi lançado Será que ela vai Será que ela vai Ou ação deve ver Ou passar por mal Outras vão sofrer Se ela ignorar a minha solidão O que é que eu vou fazer? Não sinto sol, não sinto frio Será que ela ainda não viu E pra esperar por esse amor Parem o tempo Será que existe outra paixão De pele e rama em coração Que dá pra ela o mesmo amor E o sentimento Eu tenho do meu peito Vai deixar saudade do coração Posso até prever Eu vou sofrer Se ela ignorar a minha solidão Se ela ignorar a minha solidão O que é que eu vou fazer? Não sinto sol, não sinto frio Será que ela ainda não viu Que pra esperar por esse amor E pra esperar por esse amor Parei no Será que existe outra paixão De pele e rama em coração Que dá pra esperar por esse amor Eu tenho do meu peito Já doeu Mas hoje não dói mais O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração Te esforçou Não tem paz Se eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como Aprendeu o tchisque Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais O agumbeiro rumo da minha vida Mas eu já perdoei você Mais uma que é sucesso, meu que bebeu Vai! Eu tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou, preocupado É que eu agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério E ele é só que vem Eu sou essa galera É que eu agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando Secou e o quê? Dormi de colchinha Nem pisarei Deus me lembrei Mas quem me dera Com a sua foto junto Deus me lembrei Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas sem você vinha Qual que me espera? Eu tô com pressa Eu tô com pressa Me lembrei Eu tô com pressa Obrigado, Alex, bolinha, parceiro, bora, coxa, irmão Guilherme, bora, Rodrigo Amado, 2020, aí, chegando. Daí, coxão, é que eu agora soube, não é que eu esteja apaixonado, eu tô falando sério, eu não quero ninguém. Daí, coxão, é que eu agora soube, não é que eu esteja apaixonado, eu tô falando sério, eu não quero, bora, Rodrigo Amado, 2020, aí, chegando. Deus me lembre, mas quem me dera, eu tô com pressa, mas se você vier, bora, toma uma, bora. Eu tô com pressa, como é? Caixinho do posto, bora tomar uma, meu parceiro. Eu tô com pressa, mas se você vier, o que velho te espera? Mais uma aqui. Mas quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem? Chega não... é o quê? Mas quem mandou você me olhar? Quem mandou... é o do coxão. Ô, coxão, toca a mão que belta, olha. Vai, vai! Bora, gásinho, bora tomar uma, chega pra cá! Será que você chegou voando, mas eu não vi asas em você? Bem, beleza que aqui eu estou. Agora diz o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é bem o caminho andado. Se eu te beijar, e o que as filhas... Se eu gostar, eu vou gostar. Mas quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu rosto muito bem? Chega, não precisa mandar. Manda mais! Manda mais! Domingo de Carnaval vai ter Monquibel ao vivo Lá em Nova Olida do Maranhão Semonquibel ao vivo aqui no H3 Estúdio Estúdio Mato Rato Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Jantar a minha Tem um abraço pra te dar Se quer que eu leve ou você vem no H3 buscar E eu prometo não me prometer nada Faz sentido de dar casa Como em tal roupa lavada Maurício Sexto de dar amor Rodrigão Aqui não tem assinatura A gente será com beijo Tão ligando a cobra para o seu coração Mas não desliga Eu sei no Lá em Nova Olida do Maranhão Desespero Desesperando a vez Procurando o fogo apagou O fogo apagou já era Seu amor da minha vida Seu amor da minha vida Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri